Música Olá, o Na Estrada de hoje vai te levar para o Noroeste Fluminense. Vamos conhecer o município de Itaperuna. A história da maior cidade da região tem a influência dos índios puris, dos negros escravizados, bandeirantes e portugueses que ocuparam a área. Itaperuna teve a primeira Câmara Republicana ainda nos tempos do Império. Vem comigo! Música Itaperuna vem da língua tupi e significa pedra erguida escura ou pedra preta. O maior município do Noroeste Fluminense, Itaperuna tem mais de 1.100 quilômetros quadrados. A cidade faz limite com os municípios fluminenses Cambuci, Bom Jesus do Itabapuana, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, São José do Bá e Italva. E com as cidades mineiras de patrocínio de Muriaé, Eugenópolis e Antônio Prado de Minas. Música Em 2020, a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística era de 103.800 habitantes. É o 29º município mais populoso do estado do Rio de Janeiro. Foi esse monumento natural, a pedra elefantina com sua lombada polida e negra, que deu origem ao nome do município. Música Até o século XVI, a região era habitada pelos índios puris, como em outras localidades do estado. A partir de então, a área foi ocupada por bandeirantes e aventureiros, que seguiam pelas margens do Rio Paraíba do Sul em busca de terras. Itaperuna foi uma criação interessante para o desenvolvimento do extremo norte do estado do Rio de Janeiro, que até então pertencia como núcleo político e administrativo Campos dos Goitacazes. Mas uma série de pessoas que vieram explorar a região no final, em meados do século XIX, vieram para a região, descendo de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. Vieram para a zona da Mata Mineira, especificamente Muriaé, Fervedouro, que é a zona limítrofe aqui, e desceram o Rio Muriaé e chegaram até essas terras que eles viram que tinham um potencial para extração de madeira. Então, os desbravadores desceram o Rio Muriaé e encontraram um vale cheio de Jacarandá, que era a floresta que aqui tinha, com árvores bastante interessantes para o núcleo da época. Se esgotava o ciclo do minério nas Minas Gerais, então eles começaram a descer e expandir as terras devolutas, como eram chamadas no século XIX, que eram terras que não eram ocupadas por nenhum desbravador branco. Essas terras eram ocupadas por purices. E todo o vale aqui do Muriaé, ele era um território puri, que é uma tribo indígena que descende de um tronco dos índios goitacazes, que ocupavam o litoral campista. Por volta de 1832, a região foi ocupada. A partir do século XIX, com a chegada da cultura cafeeira, a colonização da região aconteceu de forma rápida e eficaz. Em 1889, Itaperuna foi emancipada, virou cidade e saiu de Campos do Goitacazes, que perdeu 50% do seu território. Então, mais ou menos em 1830, os primeiros desbravadores vêm para essa região, descendo os rios de Minas Gerais e entraram no rio Muriaé, que era uma região até então desconhecida para eles, e encontraram aqui os puris, que dominavam o território de Italva até o que é hoje Porciúncula e Tombos. E lá tem um grande monolito chamado Pedra Elefantina, ou Pedra do Elefante, que era o limite que os puris tinham com outra nação indígena, que ocupava ali a zona de Antônio Prado, Cataguases e Leopoldino. Então, aquela Pedra Preta é o que deu origem ao nome da cidade, que se chamou, primeiramente, Porto Alegre, e foi a primeira fazenda desses colonos que vieram para cá em 1830, com o desbravador José de Lanes Dantas Brandão. Depois, passou a se chamar Vila de São José do Havaí, em homenagem ao santo de devoção desse fazendeiro, e depois foi elevada à categoria de município de São José do Havaí, e no mesmo ano virou Itaperuna. Em 1834, surge o povoado de Natividade de Carangola, fundado por José de Lanes, um dos primeiros nomes do município de Itaperuna. As negociações para desmembrar o território, que hoje é Itaperuna, começaram em 1870. À época, a vila fazia parte de Campos dos Goitacases. A política foi pressionando para que não ficasse centralizado em Campos dos Goitacases, tudo, cartório, paróquia, todo o sistema administrativo imperial, você tinha que ir até Campos, que fica 120 quilômetros daqui. Imagine, naquele tempo, como era fazer essa viagem. Então, eles tinham que criar um núcleo novo aqui. E, na atividade de Laje, entraram numa disputa no Senado do Império. E ali, os deputados representando, os senadores representando a região, um defendia Laje, outro defendia Natividade, e aí veio uma terceira via como opção, porque não chegava ao entendimento. Elevar a Porto Alegre, como era conhecida aqui, a Fazenda, e o Arraial, a categoria de vila. Em 1889, Itaperuna foi emancipada, virou cidade e foi desmembrada de Campos dos Goitacases, que perdeu metade do seu território. Em 10 de maio, dias antes da proclamação da República, foi eleita, aqui, a primeira Câmara de Vereadores do país. Foi a primeira Câmara Republicana do Brasil em pleno regime monárquico. Em 1889, no dia 10 de maio, precisamente, foi reunido nesse prédio a Câmara de Campos, que atendeu um pedido do Senado Federal de eleger vereadores para o novo município, que iria ser constituído aqui. E foi feita a eleição, às 10 horas da manhã do dia 10 de maio de 1889, e elegeram sete vereadores, sendo quatro declaradamente republicanos, que a gente pode constatar na ata de fundação do município, e três monarquistas. Isso, oito meses antes da proclamação da República. Quatro vereadores se posicionaram como republicanos e queriam trazer o desenvolvimento republicano para a região. E isso deu um baque, porque era uma região ainda com os efeitos da escravidão, tínhamos aqui muitas fazendas de café, e este prédio foi construído, inicialmente, com mão de obra escrava. E a gente tem a documentação de que eles fizeram uma greve, quando veio a abolição, no 13 de maio de 88, e o prédio ficou parado. Mas eles tinham prazo, se eles não conseguissem entregar o prédio, não tinha município. E aí os fazendeiros se reuniram e pagaram os próprios escravos para continuar a obra. Então, essa mão de obra negra que vem para cá, ela colaborou muito para construir esse município, porque dos trilhos dos trens, os dormentes que foram colocados, e os trilhos do trem em cima dos dormentes, até o prédio que nós estamos, tem o sangue, o suor e a lágrima dos povos negros. Para esse vereador, fazer parte de uma instituição histórica e tão representativa do pensamento republicano brasileiro, é muito importante. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, e ser vereador na minha cidade, estar presidente da Câmara, da primeira Câmara Republicana do Brasil, uma Câmara importantíssima, uma história muito linda, e a gente tem a honra e orgulho de estar presidente, estar vereador, nesse momento na Câmara Municipal de Itaperuna. É muito importante a gente ter a primeira Câmara de maioria republicana em Itaperuna, isso nos traz uma garantia e um sentimento que estamos trabalhando historicamente numa casa de berço democrático. Então, em Itaperuna, nós sabemos que está nos sentimentos de cada morador o espírito de democracia. Do território original do município de Itaperuna, foram desmembrados as cidades de Bom Jesus do Itabapuana, Natividade, Porciúncula e Laje do Muriaé.